Três estratégias de blindagem emocional que só quem tem muita empatia consegue aplicar. Se você tem interesse por isso, se você convive com pessoas que são manipuladoras, pessoas que não têm empatia, pessoas que são egocêntricas, por favor, assista esse vídeo até o final, preste muita atenção nas estratégias que eu vou compartilhar nesse vídeo e aplique imediatamente porque de fato são estratégias avançadas e muito poderosas para devolver um equilíbrio na relação. A primeira estratégia, a primeira coisa que é importante você desenvolver através da sua empatia é você lembrar que as condições que a pessoa tem para estar agindo daquela forma, elas vão além das condições externas. Quando você está preso muito numa análise superficial, você pode ficar muito frustrado e alimentar um sentimento de frustração, incômodo, desrespeito, raiva, angústia, porque você avalia a condição da pessoa com base nas variáveis externas. Então você pensa, por exemplo, poxa, a pessoa que tem uma vida tão tranquila, a pessoa que recebe suporte da família, a pessoa que, sei lá, que tem uma boa condição financeira, que tem um bom nível de escolaridade, tudo ela jamais poderia estar agindo assim comigo porque essas variáveis externas não condizem com esse comportamento. Logo, eu só posso concluir que ela agiu assim porque ela é mau caráter, porque ela não tem empatia, porque ela é egoísta ou qualquer coisa. Agora, quando você está exercendo a sua empatia, você lembra que o comportamento humano é muito mais complexo do que a soma de variáveis externas e que as variáveis externas são apenas a situação, são apenas o estímulo. Porque, no fundo, o que conta mesmo são as variáveis internas de equilíbrio emocional, de sensibilidade aos estímulos externos, de, talvez, níveis hormonais, talvez o estado de privação de sono, talvez um possível diagnóstico que a pessoa conviva, instabilidade emocional, qualquer coisa que a pessoa esteja passando naquele momento. Então, quando você lembra que, apesar dos fatores externos serem favoráveis, é perfeitamente possível e razoável que a pessoa esteja convivendo com pensamentos angustiantes, com sintomas, com diagnóstico, e que a pessoa esteja num nível emocional que talvez você, se estivesse naquele mesmo nível emocional, também não conseguiria ter um comportamento excelente, perfeito e adaptativo, você conseguindo fazer isso, você diminui a sua frustração em relação a essa pessoa. Você controla muito melhor a sua reatividade. E isso é extremamente saudável e desejado que você consiga fazer. A segunda coisa que eu recomendo que você faça, que não é tão fácil, claro, ali no ímpeto a gente pode acabar esquecendo de fazer, mas que é muito recomendado que você faça, é você monitorar a sua distorção cognitiva de leitura mental. E o que é a distorção cognitiva de leitura mental? Basicamente, é quando a gente acredita que sabe exatamente qual o estado mental da outra pessoa. Ou seja, eu olhei para o comportamento da pessoa, eu vivenciei com uma reação dela, um comportamento, e eu já presumo que eu sei exatamente qual foi o desejo dela, qual foi a intenção, o que ela estava pensando, o que ela estava sentindo, mas na prática nem sempre eu sei o que a pessoa exatamente está pensando ou sentindo. Logo, eu preciso lembrar que esse meu primeiro pensamento, essa minha primeira hipótese, talvez não seja uma verdade absoluta. Então, quando eu monitoro a minha leitura mental, automaticamente eu fico mais razoável, eu tenho uma resposta, eu tenho uma reação um pouco mais saudável diante da pessoa. Certo? Então, imaginando, imaginemos assim, você combinando as duas variáveis até aqui. Primeiro, você lembra que aquela pessoa que está tendo um comportamento ruim com você, ela pode estar passando por coisas que você não sabe, e ela pode ter fatores emocionais que você desconhece. Segundo, você lembrar que talvez você não saiba exatamente qual foi a intenção dela. Talvez você não saiba se ela de fato pensou da forma que você imagina que ela tenha pensado, se ela de fato teve a intenção de te magoar, te ferir, se ela de fato agiu simpatia. Porque você não tem certeza disso. Você pode ter uma hipótese sobre isso. E a sua hipótese merece respeito e merece validação. Mas ela não é uma verdade absoluta. Então, você não se apega profundamente a ela. Você apenas a considera, tenta avaliar se faz algum sentido. E terceiro, uma coisa que é igualmente importante para garantir o equilíbrio saudável da empatia. Você estabelece limites. Por que você estabelece limites? Até em respeito à pessoa e em respeito à relação. E aqui é importante que a gente está falando de um limite saudável de empatia. Se você não exerce a empatia através das duas primeiras estratégias que eu mencionei, você pode acabar tendo um comportamento muito rude, muito hostil, muito agressivo, inapropriado, e, consequentemente, um comportamento sem empatia. Só que o contrário também é ruim. Também é disfuncional. Que é quando você, em nome dessa empatia, você acaba focando em ser excessivamente complacente. Em ser excessivamente empático. O que o Jeffrey Young chamaria, por exemplo, de um esquema mental de autossacrifício. Aquela pessoa que tem a sua atenção muito voltada para o bem-estar do outro, que se anula e que se sacrifica sempre para não gerar frustração no outro. É o que, no senso comum, as pessoas chamam de empatas. Aquelas pessoas que são permissivas com abusadores emocionais, pessoas, eventualmente, com diagnóstico de transtornos de personalidade ou algo assim nesse íntimo. Então, se você tem empatia e você tem respeito pela relação, você, sim, precisa considerar que a pessoa pode ter tido um motivo para agir daquela forma, precisa considerar que ela pode estar passando por uma situação que justifique aquele comportamento, precisa considerar que você não sabe exatamente qual foi a intenção dela, mas também precisa comunicar à pessoa que aquele comportamento não é saudável, não é apropriado, e que se ele for recorrente, provavelmente você vai acabar se afastando daquela relação. Então, isso garante um equilíbrio saudável. É óbvio, a gente não tem como ter o extremo das habilidades sociais e emocionais o tempo todo na máxima perfeição e presumir que a gente vai ter um comportamento 100% adaptativo em todos os casos. É óbvio que, em alguns casos, a gente vai acabar sendo um pouquinho mais permissivo ou, eventualmente, um pouco mais rude, um pouco mais crítico, um pouco mais evitativo, já vai querer se afastar da pessoa sem comunicar o limite, e isso acontece mesmo. Mas, sempre que possível, é desejado que você busque fazer essas três coisas que eu compartilhei. Primeiro, que você tenha empatia pela pessoa, pense que ela pode estar passando por coisas que você desconhece. Segundo, que você lembre que você pode até conhecer a pessoa e presumir o estado mental dela, mas que você não tem certeza de qual foi a real intenção dela, mas que, apesar disso, se aquele comportamento te incomodou, se aquele comportamento inicia uma violência contra você, se aquele comportamento desrespeita um limite seu, você tem que comunicar isso à pessoa e você tem todo o direito de se afastar dela, se assim julgar necessário. Espero que você tenha gostado dessas estratégias e, por favor, se tiver qualquer dúvida sobre como aplicá-las, deixe aqui nos comentários que eu oriento vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.